Bom, meu nome é Luciano Ergo, eu sou professor aqui do setor litoral da UFPR de Vitinhos, doa aula no curso de ciências ambientais e hoje eu estou com alguns alunos aqui, a gente está preparando álcool 70% que vai ser doado para secretarias municipais de saúde. A ideia também é que quem tiver interesse, secretarias que tiverem interesse em adquirir esse álcool, podem entrar em contato através do e-mail alco.ufrlitoral.gmail.com E aí a ideia é doar todo esse material para secretarias municipais de saúde, para ajudar então nos hospitais, nos postes de saúde, para que os profissionais tenham acesso a esse produto que está em falta no mercado e consigam então ter uma melhor qualidade no seu trabalho. No momento a gente está precisando também de doações de frascos para armazenar o álcool e também estamos precisando do álcool em si para preparar o álcool 70%. E aí Obrigado.